É do lanchinho Então canta de novo, cadê Lanchinho, lanchinho, lanchinho Vou comer, passe com a cartinha Passe com a cartinha Enquecer, enquecer Quem não come, quem não come Vai dar potinho Passar mal, mal Fica doentinho, fica doentinho Vai pro hospital Vai pro hospital Vai pro hospital Comer mingau Tomar gestão Comer mingau Comer mingau Canta outra agora Canta outra Então canta formiguinha Olha a formiguinha Olha a formiguinha, canta Vamos cá Vamos cá Chegou o papá Um segundo Ah, chegou Lanchinho